Conversation. Hello guys, hello everyone. Olá pessoal, olá todo mundo, olá você aí, meu caro aluno. Na aula de hoje, eu trago um pequeno texto pra você, pra que você possa então desenvolver o teu listening, que significa a escuta em inglês, e assim então você possa começar a tua leitura, começar a evoluir em inglês, e logo então é chegar à fluência. Let's go! Oi, eu sou o seu professor. You are my students. Vocês são os meus alunos. My name is Mr. Big Ben. O meu nome é Mr. Big Ben. I'm happy to be your English teacher. Eu estou feliz em ser o seu professor de inglês. Please, open your books on page one, and let's study English now. Por favor, abra os seus livros na página 1, e vamos estudar em inglês agora. My dear student, congratulations. Meu caro aluno, parabéns. Esse foi o seu primeiro texto totalmente em inglês. Eu posso ver então o teu grande esforço e o teu grande interesse em aprender inglês. Eu prometo para você que nesse curso você vai ter o melhor conteúdo para que o teu inglês possa decolar e para que você possa atingir a tua meta de chegar à fluência no inglês. Um grande abraço. Vejo você no próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!